Essa planta é uma planta natural do cerrado, na verdade é um arbusto, chega aí até cinco metros. Ela é conhecida como giló do cerrado, jurubebão, também como lobeira e ela parece muito com a jurubeba, quem conhece jurubeba. Essa aqui, olha o fruto dela, como está carregada de fruto, então, carregada de fruto. Essa planta, ela, passando os caminhões aqui, mas ela é utilizada no controle de pressão arterial, contra verrugas, feita o suco, né, passada no local, diabetes, né, uma faixa aí de açúcar, glicose, né, um controle de diabetes, verrugas. É uma planta medicinal muito utilizada aí no cerrado. Essa aqui está muito bonita, porque ela está totalmente carregada de frutos. Então, tem mais pés aqui, ó, é bom que a gente vê, esse é um pezinho pequeno, já produzindo, tem um metro e meio, mais ou menos. Mas olha essa daqui, ó, essa aqui já tem aí uns três, quatro metros já, também produzindo. Então, bem interessante, isso aí é a nossa lobeira.